11 horas. No ar. Clube da Fraternidade. Um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro. Apresentação Cristiano Moreira. Olá, ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. Está no ar o programa Clube da Fraternidade, em horário, durante esse período eleitoral, horário novo, às 11 horas. E eu conto com a sua audiência, você que está no AM 1400, você que está pela internet, pelo Facebook, pelo nosso site, eu tenho um presente pra você. É uma micro radionovela da época, falando sobre Jesus andando sobre o mar. E eu vou pedir ao nosso querido Fafê, que libere, prestem muita atenção, porque é muito bonito. depois que o Salvador deixou a multidão, a comentar dos pães a multiplicação, subiu o monte. E ali ficou a contemplar a beleza do céu, a poesia do mar. Sentindo o coração pulsando, confortado pelo grande milagre a pouco realizado. E sabendo o que o fizera, apenas pelo amor que sempre dedicara ao pobre pecador. Fazendo reflorir na paz e na alegria, a vida que murchava a dor de cada dia. Ou fazendo brotar numa festa de rosas, os tristes corações e as almas dolorosas. E foi talvez ali, naquela solidão, que Jesus recitou a mais doce oração. caía tarde. Ao longe, um barco navegava, soprava a ventania, o mar se revoltava e as ondas a rolar ameaçadoramente pareciam querer tragá-lo de repente. E os discípulos seus estavam lá, coitados, pelo grande terror da morte dominados. Pescadores leais, homens do mar como eram, diante da tempestade eles logo souberam que já não lhes restava mais doce esperança. Tudo estava perdido, a não ser que a bonança por milagre de Deus não tardasse demais. E Jesus que do monte os contemplava em ais, moveu-se de piedade e veio devagar, leve como a virtude, andando sobre o mar. quadro maravilhoso aquele, quadro lindo, que o tempo consagrou com seu valor, enfim. Nem as famosas mãos dos grandes escultores, nem o gênio dos mais afamados pintores poderiam gravar no mar. O mar muriou na tela, aquela aparição divinamente bela. O mar encapelado, o céu a lampejar e Jesus muito calmo, andando sobre o mar. No seu medo, porém, os discípulos veem apenas um fantasma a lhes surgir do além. Mas tal como a bonança, esplendorosa e pura, a voz do Salvador suou-lhes com doçura. Não tem mais que sou eu, tem de ânimo, porque o pai que tudo sabe, o pai que tudo vê, sentiu a vossa angústia, ouviu vossa oração e vos mandou por mim a sua redenção. Então, Pedro exclamou, se és tu, mestre amigo, se és tu mesmo, senhor, manda-me ter contigo. E o mestre disse, vem. Pedro seguiu, mas logo vacilando gritou, senhor, eis que me afogo, ó salva-me, senhor. Jesus o segurou e muito paternal e calmo lhe falou, por que tu duvidaste, homem sem fé? Tem ânimo, levanta e firma-te de pé, porque aquele que crê e é salvo pela graça pode ordenar ao vento, e a tempestade passa. E entrando ambos no barco, o mar ficou sereno, como a própria expressão do olhar do Nazareno. O céu tornou-se azul, cessou do vento à noite, e a lua, que surgiu para o esplendor da noite, era a coroa astral de Deus no firmamento, e o símbolo de luz do novo mandamento. E os discípulos vão, agradecidamente, no íntimo, elevando aos céus a prece ardente, libertos, afinal, do peso das agruras. E aprendendo do mestre, a luz das escrituras, as mais belas lições, os conselhos mais sábios. Sentindo o coração sem mais, sem ressargos, claros, como o esplendor balsâmico do luar. Leves, como Jesus, andando sobre mim. Leves, como Jesus, andando sobre mim. Leves, como Jesus, andando sobre mim. Rádio Rio de Janeiro 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 É isso aí. Jesus na nossa programação. É sempre muito bom pensar, sentir, é lógico que a emoção fala mais forte e a gente se entrega às mãos bondosas e amáveis de Jesus. E é isso que ele nos diz o tempo inteiro, tenhamos fé porque ele está ali ao alcance das nossas mãos. Não entremos em nenhuma ciranda mortífera, seja por contendas, seja por brigas, seja por que for. Jesus está próximo de nós, a distante de uma mão. Basta que possamos solicitar a sua ajuda sem duvidar, sem duvidar. Assim como Jesus disse ao discípulo, vem e ele foi, mas duvidou e afundava e Jesus o segurou com sua mão. Jesus é o governador deste planeta. Este planeta não é governado pelos homens, é governado por Jesus e o momento que nós passamos não é infinito. Deus, que é o nosso Pai Celeste, Criador deste Universo, sabe da dor de cada um de nós. Não importa onde nós estejamos, aonde você está nesse momento, no fundo do seu quarto, com o seu blackout fechado, porque você não quer que ninguém te veja. Não importa, Deus sabe que você está passando por dificuldades, porque você está sofrendo, mas tudo isso tem uma data limite para acabar. Nós temos que ter fé. Nós temos que buscar Jesus que está ao alcance das nossas mãos. Essa prece em forma de verso que vocês acabaram de ouvir, se vocês não pegaram desde o início, está no Facebook, depois vai ficar no Facebook, mas na reprise do programa domingo às 11h30, vocês podem ouvir novamente o Clube da Fraternidade com Sandra McCormick, que é minha querida tia de consideração, fazendo esse poema, declamando esse poema, com o apoio do meu querido irmão Armando Bento, no áudio. Jesus está distante de nós, a distância é a distância de um braço. Estique suas mãos e peça a Jesus a ajuda que vem, vem e sempre venha. Sempre venha. Temos que pensar que nossas vidas não começam no berço nem terminam no túmulo. Nós somos seres imortais e não nascemos no berço nem morremos no túmulo. Então Jesus nos acompanha desde sempre, porque ele criou esse planeta. A Rádio Rio de Janeiro tem uma missão muito importante, principalmente neste momento. Quantos lares que estavam conectados com a gente nesse momento da prece, desse verso, não foram limpos dessas vibrações negativas que querem nos impregnar? Quantos? Quantas pessoas que neste momento, ao ouvirem esse poema lindo de Jesus andando sobre o mar, não se desligaram desta cascata escura que chega por todos os lados e se ligaram na luz de Jesus? Quantas pessoas? Isso vocês têm aqui na Rádio Rio de Janeiro. A rádio que toda a família pode ouvir, onde nós diariamente estamos ligados e tentando fazer o melhor para vocês. São muitos programas, são muitas horas de gravação, são muitas horas de programas nesses 47 anos transmitidos. E se você tivesse uma nave espacial que pudesse sair do planeta e ir numa distância infinita na velocidade da luz, você ia ouvir Geraldo de Aquino lá embaixo, porque o som se propaga e você ia ouvir Geraldo de Aquino lá embaixo, começando o trabalho dele. E Jesus faz isso o tempo todo, porque ele consegue ler os nossos pensamentos, ele sabe o que nós queremos, ele sabe o que nós precisamos e não precisa pedir, não é por muito repetir que você será ouvido. Jesus, ele sente em nós o que nós precisamos e o que nós estamos passando. É lógico que a conexão com Jesus e com Deus, através da prece, é muito importante. Jesus, eu repito isso sempre, Jesus se recolhia para rezar, Jesus que é o Senhor criador desse planeta, ele se recolhia para rezar. Imagina nós, simples vermes que andam, nós que ainda temos a capacidade de matar, roubar e tudo mais que vocês sabem, que ainda estamos nesse nível, nós estamos nesse nível, nós estamos nesse nível. Isso acontece a todo momento. Meu pai me falava que nós vivemos um momento em que dentro de um mesmo ônibus, na frente pode estar uma Madre Teresa de Calcutá, mas lá no fundo pode estar um assassino cruel. Este é o momento do nosso planeta que vai acabar, não tenham dúvidas, porque Jesus e Deus não nos criaram para o sofrimento. Nós temos a condição de desconectar deste lamaçal, desse lodo, que são essas informações negativas que nos chegam a todo momento, ligando no 1400 AM. Ligando na programação da Rádio Rio de Janeiro. Muitas pessoas dizem que deixam o rádio ligado 24 horas por dia. Não é à toa, porque a rádio, através da sua programação, mas também não vale deixar ligado e também não prestar atenção. Temos que prestar atenção. Quero mandar um beijo enorme para minha querida Adivani, lá da assistência Paulo de Tarso. Adivani, um beijo grande para você, trabalhadora da assistência Paulo de Tarso. E todos vocês aí da assistência Paulo de Tarso. Jonas Guimarães de Brito, a Sônia. Lembrando que a assistência precisa também da ajuda. Nós que vamos, no primeiro domingo de cada mês, no almoço da assistência Paulo de Tarso, naquele mês que nós não podemos ir, por favor, vá à agência bancária e deposite na conta da assistência o que você normalmente faria. A assistência Paulo de Tarso precisa da sua ajuda também, porque lá tem em torno de 30 vovós e todo o carinho que pudermos dar ainda vai ficar faltando. Porque são pessoas que passaram a vida inteira trabalhando, cuidando de seus filhos, netos, e estão lá, nesse momento, muito bem cuidadas. Se você quer ajudar a assistência Paulo de Tarso, entre lá no Facebook da assistência Paulo de Tarso. Tem lá o Banco do Brasil, agência 0392, dígito 1. 0392, dígito 1. E a conta corrente é 40.052, dígito 1. 40.052, dígito 1. O telefone da assistência, eu vou dizer para vocês agora qual é. Você pode ligar para a assistência e perguntar como você pode ajudar. Você liga para o 3393-7947. Liga e ofereça ajuda, se você pode ajudar. 3393-7947 ou 2462-5176. Tá bom? Quero mandar um grande abraço aqui para o meu querido amigo Walter, presidente do Grupo Espírita Regeneração, Casa dos Benefícios, para a dona Aglaê, vice-presidente, para a Cláudia, para o seu Antônio da Portaria, para todos vocês dessa casa maravilhosa que nos recebeu domingo passado de braços abertos para o evento musical que foi muito mais do que um evento musical. Foi um congraçamento de corações buscando o mesmo objetivo que é passar uma tarde maravilhosa com amigos e tantas pessoas vieram falar com a gente como a Maria do Carmo Ramos Gimeno, de Santa Tereza, a Paula Ramos, de Engenho Novo. Tanta gente falou comigo. Eu gostaria de lembrar do nome de todos, mas eu não tenho essa memória tão boa assim, né? Por isso que eu anoto. E o que eu anotei, eu estou falando. Quero mandar um abraço para o meu querido amigo seu Alfredo Azevedo, lá de Caxias, a sua filha Fátima, que está no Brasil, a dona Marli de Copacabana, a Deise do Flamengo e o grupo de apoiadores da Rádio Rio de Janeiro. Quero mandar um abraço para o Centro Espírita João Batista, lá no Meia. Eles fizeram a prestação de contas aqui. Recebemos em nossa casa, no mês de agosto, a colaboração dos seguintes companheiros. Edson Seabra de Melo, Vani Silveira dos Santos, Wanda Barros Lima, Dora Viana, Regiane Campos. E aqui a cópia do depósito. Muito obrigado, Centro Espírita João Batista, que fica na rua Dona Claudina, 105 no Meia. São parceiros nossos também. O Pablo Clever, que está operando aqui, botou a música Jesus, Alegria dos Homens, de Barros. Momentos depois que nós também ouvimos um poema em forma de radionovela declamado por Sandra McCormick, também falando sobre Jesus. Não existe coincidência. Jesus é o nosso guia e modelo. Nós temos que nos conectar com Ele. Agora, somos falhos, né? Jesus sabe que nós somos falhos. Mas nós precisamos aprumar bem o nosso rumo e seguir. Como o avião faz? O avião sabe qual a rota que ele tem que seguir. Mas, às vezes, os ventos estão muito fortes e ele precisa desviar de nuvens, nuvens de chuva, ele não entra pela nuvem de chuva. Às vezes entra, mas, normalmente, ele desvia, se puder. Para chegar no objetivo. O objetivo é a nossa evolução moral. De nada adianta nós estarmos aqui, seja qual for a religião, mas não tentarmos exemplificar e mudarmos os nossos maus hábitos. Temos, todos temos. Perfeito aqui nesse planeta só teve Jesus. Jesus, só. Todos nós temos que crescer ainda moralmente e, para isso, nós temos as diversas religiões. A Doutrina Espírita está aqui oferecendo o seu conteúdo para que você entenda por que nasceu, por que vive e por que um dia terá que desencarnar ou morrer. A nossa programação, temos vários programas desse nível. Na sequência desse programa, Evangelizarte, depois temos o Valdemir Cruz com Ouvindo Você, depois temos a Cláudia Dutra no Movimento Espírita em Foco, que vai trazer uma casa espírita lá de Noã. E, assim, nós vamos avançando neste momento de tempestade. Mas eu sei que eu posso esticar o meu braço porque Jesus vai segurar na minha mão. Eu sei. Nós sabemos disso. Você sabe disso. É você. Você aí do outro lado, seja pela internet, seja pelo AM, você sabe disso também. Eu estou vendo aqui que temos várias participações pelo Facebook, mas vocês vão entender que não dá tempo de eu me conectar. Eu vou responder a todos. Assim que terminar o programa, eu vou responder a todos. Agradeço o carinho de todos vocês. Estou vendo aqui no WhatsApp muita gente. A Roberta Califórnia, não sei se é da Califórnia, a Lucimar do Flamengo. Tem contatos de telefone também. A Gessi de Cosmos, José Manuel, a Jaira Machado. A Marlene de Nilópolis, a Maria Clarice. Todos vocês são queridos nossos. A Márcia Massivo de Bangu. Pelo Facebook, o nosso querido Beto Orlando está sempre presente também. Deixa eu ver quem mais. Luiz Felipe Coelho, sempre presente. Deixa eu ver aqui, Caio. Alexandre Carmo, quem mais? Jorge Macedo, Luiz Felipe está sempre presente. Um abração, Luiz Felipe. Ai, ai. E a sua mãezinha, Ângela Maria Coelho Fernandes, aqui em Piratininga. Um grande beijo, Ângela Maria Coelho, de Piratininga. Mãe do nosso querido Luiz Felipe Coelho. um bom dia para todos ainda. A Nilce Lene, também, aqui pelo Facebook. O programa chegou ao fim. Espero que vocês todos tenham gostado. Obrigado, Leila, pelo telefone. Caio, obrigado pela geração das imagens. Cleber, muito obrigado também. Esse programa é reprisado no domingo, às 11h30. Até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Clube da Fraternidade, um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro.